...envolvendo farra do boi na nossa região. Paulo Miller vai trazer mais informações. Paulo, é com você. O caso foi registrado no bairro Ingleses, no norte da ilha de Santa Catarina. Três pessoas foram presas por suspeita de praticarem a farra do boi, que é crime de maus-tratos aos animais. Foi na Rua das Gaivotas. A polícia militar abordou o carro onde estavam esses homens. Mas, no interior desse automóvel, foram encontradas duas caixas de foguetes. Uma delas já estava completamente usada. Um laçador foi chamado para fazer a captura do animal, que foi encaminhado para a SIDASC. De acordo com a polícia militar, desde o início da quaresma, pelo menos dois animais já foram apreendidos em farras do boi aqui no estado. Em Bombinhas e também em Florianópolis. Na capital de Santa Catarina, a prefeitura está com uma campanha Farra do boi é tortura, para conscientizar as pessoas dessa questão de maus-tratos aos animais, principalmente nessa época do ano. Voltamos ao estúdio do Balanço Geral.